Música 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 Ó Severino, cadê essas meninas que não chegam? Estão muito atrasadas, viu? Não, pô, elas vêm, as meninas são de palavra É a palavra que vem, elas vêm, pô De palavra pode até bater palavra Mas estão atrasadas do mesmo jeito Deve ser o tranto, sabe como é que a mulher também Para se arrumar, embora que sobe, mas elas não vêm Ó, lá vem elas ali, ó Puxa, é mesmo? Música Oxi, não precisa andar de câmera letra? Música 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 Oi gente Oi gente Oi meninas Nossa, que lugar lindo, hein? Eu sabia que você ia gostar, Ritinha Matinaturas, é sua cara Ei Severino, essas cocotas são muito lindas Oxi, lindas e gostosas, rapaz Como é que é? Você é audace de chamar de cocota? Não gostou não Escuta aqui, eu sou moça de família, viu? E outra, não sou nenhuma galinha pra cá me chamando de cocota não Não O que está acontecendo, Ritinha? Esse grosso aí me chamando de galinha, tu acha? Não, não, Ritinha Tu entendeu errado, não foi isso que ele quis dizer não Por que você fez isso, Igor? Eu só chamei elas em cocotas Tá vendo só? Tá chamando de novo Ritinha, cocotas é o jeito que os meninos chamam as meninas aqui Ah, é? Após, não me acostumo com isso não, viu? Nem eu Ah, então vamos achar um lugar pra gente fazer o nosso piquenique? Bora, bora Aí Igor, tu tá bem, cara? Ela pegou desprevenido É, deu pra perceber Mas escuta, eu notei que ela tá afim de tua, rapaz Ela tá doidinha por tua, rapaz E tá, é? Poxa, eu notei logo que ela tá vindo, cara Ela tá tão na tua, rapaz Mas bora atrás da menina, bora Eu não gostei muito dela, não Com Magi Fulosinha 3 Tô cansado, Jair Tô cansado, Jair Tô cansado, Jair Tô cansado, Jair Ouviram? É um assorbio É, meninas É um assorbio dela Dela quem? A Kumaghi Fulosinha Oxi, que resiste? Pensei que fosse uma lenda Pensou errado A Kumaghi Fulosinha existe Ela tá aqui por perto Gente Ela tá por aqui mesmo O assorbio vem dali, ó Vamos lá dar uma olhada Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Tá ficando mais forte o assorbio dela Por aqui Com medo Padre? Meu Jesus Ai Padre Foi mal, desculpa aí atrapalhar a sua cagada Vamos pra lá Não se pode nem cagar de pai O padre pode nem cagar de pai, homem Tá? Aí gente Vocês viram o bigolinho do padre como é pequenininho? Vocês viram? Eu não vi nada Nem eu Muito menos eu Como que vocês não viram ali, rapaz? Negócio bem pequenininho Aí, viu? Tu viu, não viu? Tem como não ver nada bem pequenininho, tu viu? Sai pra lá, Céline Pinto Eu sou espada, rapaz Sai pra lá, eu sou espada Aí gente, como é que vocês não viram não? O bigolinho bem pequenininho do padre, rapaz Coisa bem... Ei, meu filho É porque tá frio e se influencia no tamanho do pinto Ah, que conversa é essa, padre? Que tá frio o quê? Todo mundo viu aí que seu negócio é pequenininho Não que eu tenha reparado Mas que é pequenininho É Eu sei o que tá no meio dos ovos quebrados Ih, conversa Que tem nada de ovos quebrados aqui não, padre Ah, agora tá Tá Eu não falei que tava quebrado? Eita molesta Eita Ai Pegou em cheio, rapaz Eita Achei que eu fiquei com gosto de ovo na boca Ah Eita Gota serena Será impossível que a gente pode nem cagar em pai, homem Isso é pra você aprender, nunca mais dar chuva nas minhas bolas Filho de uma égua Eita Peraí, vinha Ah, beleza Ei, gente, ó Eu vou atender ali essa ligação que é uma ligação importante, tá? Importante, sei Deve ser bem alguma nega sua Ah, que nega o quê? Que não tem nega nenhum, não Eu vou atender ali que é coisa de trabalho, é importante Eu já volto E o Severino tem namorada, é? Severino é cheio dos contatinhos Ah Entendi Fala, boy E aí, beleza? Tranquilo? Não, pô Tô em casa não Eu vim fazer um piquenique aqui com as boyzinhas Aí nós estamos por aqui É, só vou chegar no final do dia Aí, boy Depois eu te ligo, isso? Depois eu ligo Poxa Que foi isso? Eu tenho certeza que eu escutei, hein? Alguma coisa por aqui Acho que eu me enganei Só pode ser Até acabou já Tchau 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 Eita, vida desgraçada Ô, cueca frouxa Eita Comalho? Pra onde ela foi? Gente, Siverino não tá demorando demais, não? Toda preocupadinha com Siverino Já vi que vai dar em casamento Para, gente, eu só tô preocupada, é nada demais Sei a sua preocupação Gente, olha onde a gente tá Tudo aqui é só mato E vocês tão ligado que aparece aqui, né? Lá vem a Ritinha, com a história de combate florzinha Lari, parece que tu tem um pacto com o combate florzinha Só ouvi falando dela Foi a Ritinha que começou, Igor Quer saber? Eu vou atrás de Siverino Vai com ela, Igor Vou nada, com a preguiça da fila, vou não Gente, alguém trouxe água pra nós beber? É verdade, lá, tu vai pegar água com o Igor? Vou nada Tô com a preguiça, senão eu não me arreto daqui, não Não saio daqui, não Deixa, Lari, eu vou comprar Espera, Lari, eu vou com você Oi Ai, que susto, padre Você lembra de mim? Eu sou aquele padre lá do começo do filme Que você jogou uma panelada em mim, lembra, não? Tô lembrada, não Tu não disse que tava com preguiça, Igor? Ah, com preguiça é uma coisa, né? Mas querer ajudar e outra Eu não vou deixar uma donzela andar numa mata aqui sozinho, né? Vou ajudar, né? Porque você merece, né? Um pouco cozinho Lembra que eu tava cagando no começo do filme Você chegar do lado Foi essa panela aqui, padre? Não, não Não foi essa, não Ah, não foi essa, não Até que essa fichinha dela é boa, vis? Siverino Meu Deus, cadê esse homem? Siverino O que é uma coisa dessa? Comadre, é você? Se for, apareça logo Ai, meu Deus Tu apareceu mesmo? Vocês tão sujando a floresta Calma, comadre Eu prometo que a gente não vai mais fazer isso Ó, comadre Se meta besta é comigo não, viu? Da próxima vez eu arranco seus cabelos Ai, filha, mulher Me dá uma raiva Eita, mulher Eu não acredito não Que eu me mijei na frente da comadre, não, rapaz Eita, que vergonha grande Siverino Oi, gente O que é que você tá fazendo aqui? Ah, você tava rebondando Aí eu recebi vim te procurar Não, é que eu tava Vim atender a ligação aqui Que era mais distante, né? Aí eu tava aqui na ligação Aí eu escutei uns barulhos estranhos na mata Aí eu entrei aqui pra ver o que que era, assim Mas você viu o que que era? Não, é assim Eu não vi nada, não Mas eu desconfio que você já com o Mato Florzinha, viu? Ela por aqui Nem me fale, não Só de falar Fico toda arrepiada Muita de dar um burro na sursa daquela mulherzinha É, mas vamos deixar Vamos deixar com o Mato Florzinha pra lá, né? Ah, não é verdade Não tem mais o que fazer, né? É verdade, né? A gente tem coisa mais interessante Pra fazer, assim, aqui, né? Então, Ritinha É porque assim, né? Eu te acho muito especial, sabe? Ah, eu também te acho especial Não, Ritinha É porque assim, né? Eu te acho, sabe? Muito linda, sabe? E eu te acho muito especial Ah, e você é muito simpática também Você peidou, Ritinha? Você peidou, Ritinha? Ah, foi? Acabei soltando o asinho assim sem querer Escapuliu Você peidou, Ritinha? É... Saiu sem querer Foi? É... Ah, mas... Nem fedeu Não, mas não... Se preocupa não Você pode soltar à vontade Que eu não ligo pra essas coisas, não Ah, é? Eu posso soltar à vontade, então? Poxa, Ritinha Pode peidar à vontade Eu não ligo, não Ah, então lá vai É, nossa É, nossa Ô, do caralho, tá com a muleta? Vamos continuar o nosso beijo? É? Vamos continuar o nosso beijo, então? Continuar o beijo? É É... 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 O beijo Ua! É... Vamos fazer o seguinte, Ritinha É... Vamos voltar É... Lá pro pessoal Aí, machado, a gente... A rede continua Tá bom É... Vamos Eita, minha Nossa Senhora Bichinha, tá pô de merda, viu? Misericórdia Ua! Eita, Furico, pô do caralho Oxi, cadê todo mundo? Eu não tô gostando dessa cena de suspense Isso tá muito estranho Ainda bem que você tá aqui comigo, Igor Igor? Volta aqui, Igor Fica aí Que eu vou procurar ajuda Esse Igor é frouxo mesmo, viu? Opa! Ai, que susto, padre Oxente, lembra de mim, não? Não Eu sou o padre da primeira cena do filme Que vocês meteram a panela na minha cabeça Panela? Eu não tô lembrado, não Sim, o padre que tava lá cagando Na hora que... Foi com essa, padre? Não, não Não foi essa, não Eita, rapaz, essa frigideira é pequenininha, mas é boa, viu? Chega, padre, deixa eu te ajudar Por que você fez isso? Eu vim te proteger Eu acho que você matou o padre Será? Mas deixa pra lá Vamos embora, mulher Bora Vamos sair daqui Ai, quem foi que me acertou na cabeça? Morre logo, peste do inferno Oxe, vocês já estavam aonde, hein? Ah, a gente tava na mata É, foi na mata ali E cadê a Lari? Não tá com a gente, não Oxe, eu pensei que ela tava com vocês Agora eu fiquei preocupada E agora? A gente tem que ir procurando Que bom, pegou de vocês Ah, tu tava aonde? Ah, a bota tava por ali Ah, que bom, né? Já tava ficando preocupada contigo, já Gente, deixa eu te confiar Que a comada de fozinha deve estar por aqui É, ela tá por aqui mesmo, viu? A comada de fozinha tá por aqui E tu viu a comada de fozinha? Foi? Foi, mas foi muito rápido Ela passou assim uns dois por mim aqui Gente, é melhor a gente sair daqui Eu também acho Vamos embora Já deu por hoje aqui Vamos embora Olha quem tá ali Calma, calma, calma Calma, calma Fica tranquilo Que eu vou lá resolver com ela Fica aí, tá? Aí, cumado A gente precisa ter uma conversinha Não, nós podemos conversar É outra hora Eu vou botar ali meus amigos É, gente A comada não quer muita conversa não Eu acho melhor deixar ela quieta Ah, pois pode deixar comigo E com ela eu me resolvo Não, gente Não vai dar certo não Escuta aqui, cumado de fozinha Você pensa Tá bom Eu já entendi que não quer papo É, gente Eu já entendi Mas ela não tá pra conversa não, viu? Não, mas isso não vai ficar assim não A gente vai dar um jeito nessa Cumado de fozinha agora Estão prontos? Estão prontas Estão prontas Estou pronto Estou pronto Estou pronto Oxê, Severino Por que você tá com essa peruca rosa? Ah, é porque eu achei Eu coloquei, né? Tu gostou? Ficou legal? É, pô Ah, que bom Ficou legalzinho, então Como a gente vai derrotar a cumado de fozinha Se ela tem duas armas? É mesmo, né? Não, mas eu tenho uma surpresinha Pera aí que eu volto já, tá? Aí, cumado Se prepara Porque agora tu vai pro pau Aí, cumado Segura essa Não tema, cumado Eu vim pra lhe proteger Ah, meu Deus Só apareço na hora errada Ai, como é que eu sofro nessa história? Padre chato do caralho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me acertou na cabeça, ai. Não, já foi isso aí, a gente tá chegando lá. Vai. Escuta aqui, sua comadrefulozinha. Não, deixa eu chegar em cena, vai de novo. Quando chegar mais perto. Volta. Vai.